Nós estamos num mês muito especial. Na verdade, é bom sempre ressaltar que é no Brasil que existe o mês vocacional, né? Tem o dia do padre, que é mundial, que foi o dia 4, agora de agosto. Tem o dia dos religiosos, mundial, que é em fevereiro. Mas o Brasil, ele concentra todo o mês vocacional em agosto. Então, é um mês muito especial, porque ele vai lembrar de todas as vocações. A vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, a vocação religiosa e a vocação do leigo. Então, pra nós, é um mês especial onde a gente é convidado a rezar pelas vocações, né? E esse ano, por exemplo, o tema é esse aqui. Igreja, uma sinfonia vocacional, com esse cartaz. Então, ele invoca esse ano que cada um de nós é convidado a sermos parte dessa sinfonia. Quem já escutou uma sinfonia sabe, né? Que tudo tem que estar no seu lugar, devidamente no seu lugar. Mas que cada nota é diferente uma da outra. E a sinfonia só fica bonita porque as notas são diferentes. Se fosse tudo igual, não se criava uma sintonia. Então, é isso que a igreja quer lembrar. A sinfonia da igreja é que cada um viva a sua vocação. Dentro da sua vocação, viva o bem para a igreja. Por isso que é muito legal ver a sinfonia, ela sai da igreja, ela nasce na igreja, mas ela é para o mundo. Uma igreja em saída, como pede o Papa. Então, eu acho que esse ano, assim, o tema vai nos ajudar a vivermos bem a vocação. Seja ela religiosa, seja ela sacerdotal, seja ela matrimonial. E que interessante, porque é a partir do coração de Jesus, né? Então, a vocação, ela tem que ser respondida a partir do coração de Jesus. Nós precisamos escutar Jesus. Escutar o que Ele nos pede. Poder dizer o nosso sim. E isso se volta justamente para os jovens, né? Qual é a minha vocação? Deveria sempre ser a pergunta. Às vezes a pergunta só é qual é a minha profissão, né? E ali tem coisas que são diferentes. Minha vocação é religiosa, minha profissão é professora. Então, dentro da minha vocação, eu vivo também uma profissão. Então, não é a mesma coisa. E eu acho que o mundo hoje perdeu um pouquinho, né? A gente está esquecendo de rezar e de fazer os jovens pedirem qual é a minha vocação. E como que a senhora decidiu seguir essa vida? Eu acho, assim, que Deus vai colocando a gente e várias pessoas na nossa vida. Eu sempre digo, Deus coloca anjos. Então, minha família foi muito religiosa. Minha mãe, especialmente, né? Meu pai também. Então, a gente foi aprendendo, assim, já desde pequeno a vida religiosa, né? A vida em Deus, a vida na igreja. E foi a partir dali, vendo as irmãs que estavam na nossa comunidade, trabalhar, vendo a alegria delas, a disponibilidade delas, o jeito delas viver, que também surgiu em mim essa vontade de responder a esse chamado Senhor. Então, não é nada de imediato, não é nada que a gente descobre, assim, como um passo de mágica. Deus vai revelando na nossa vida, através dos exemplos, das pessoas, da oração e daquilo que alegra o nosso coração. Daquilo pelo qual o nosso coração palpita. E foi assim que eu também fui discernindo e descobrindo a minha vocação para a vocação religiosa. Mas precisa aceitar o desafio. Quando eu fui desafiada a fazer um período de experimento vocacional, de ir com as irmãs, estar com elas, foi o que me fez ver que ali eu poderia ser feliz. Então, a gente, às vezes, precisa se julgar, ter a coragem, como diz, né, o nosso cartaz, ter a coragem de ser parte dessa sinfonia da nossa igreja para poder servir ao Senhor com alegria e disponibilidade do coração. E é interessante dizer assim, sempre acompanhou em minha vida a presença de Maria. E eu achei muito interessante que nosso cartaz vocacional também mostra a presença de Maria sem mostrar. mas é a hora, a hora do Ângelos, que antigamente a gente era acostumado a rezar às seis da tarde, que a gente rezava o Ângelos, né. Então, o cartaz também invoca o Ângelos. Então, eu vejo assim que é uma caminhada que precisa da oração, precisa da ajuda dos outros, na vivência na igreja, para a gente poder ser feliz. E lançar, eu acho, o desafio, né, quantos jovens, ali, às vezes, precisam ter essa coragem de dizer sim a Deus, para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, e também como estamos precisando, né, para bons e santos matrimônios. E aí